Senhor presidente, senhores vereadores, a galeria que nos acompanha aqui e todos que nos acompanham também pelas mídias, o nosso boa tarde. Presidente, eu vou começar a minha fala respondendo a vossa excelência e a vereadora Thelma. Nós, aqui em Bauru, tivemos o anúncio no início do ano de que a prefeitura iria fazer, promover ações para o destravamento, para o desenvolvimento da cidade, para agilizar autorizações, doações diárias, enfim, tudo aquilo que nós acompanhamos durante meses do ano passado, que foi tema de campanha eleitoral e que nós acreditamos que realmente fosse acontecer. Eu estou aqui com uma matéria publicada no dia 15 de março desse ano, onde a nossa secretária de desenvolvimento econômico, a Aline, que tem feito, sim, um bom trabalho. Não estou fazendo uma crítica ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, e muito menos a secretária. Mas eu quero aqui constatar as expectativas que foram lançadas e aquilo que nós, hoje, em novembro desse ano, temos a avaliar. A secretária disse na matéria o seguinte, se alguém perguntar hoje, 15 de março, os principais benefícios de investir em Bauru, presidente, que é o que a V. Exª também questionou, ela diz, não temos uma resposta completa. Por isso, estamos fazendo esse levantamento, buscando destravar os processos e amparar os trâmites dentro da legislação. Os trâmites dentro da legislação caminharam. Mas nós temos um grande problema. Um grande problema. Os corredores comerciais, as ICs, as zonas de indústria, comércio e serviços, a lei de zoneamento, nós estamos muito longe do destravamento. O destravamento que foi discutido até agora foi só APA. E que depende de um plano de manejo que vai ficar para o final do ano que vem. Nós nem sabemos o que esse plano vai apresentar. Nós temos uma situação muito difícil esse ano, em função, inclusive, das 3 mil famílias que estão nos diversos acampamentos pela nossa cidade. Muitas dessas famílias estão dentro do Distrito 4. Então, nós temos uma outra matéria publicada no Jornal da Cidade do dia 4, agora, deste mês, onde diz que foi solicitada a retirada do pedido de integração de posse da área ocupada no Distrito Industrial 4, na região da 5ª da Bela Olinda. Também diz que o programa de habitação, a questão fundiária em Bauru, passou a ter dimensões amplas no ano passado, em função da presença dos diversos acampamentos de sem teto e sem terra. A Prefeitura anunciou, neste ano, que pretende realizar um programa habitacional para atender 2 mil famílias na área anexa ao Distrito Industrial 4, que seria usada pela Tilibra, mas foi devolvida ao município há alguns meses. A Tilibra devolveu a área, que seria dela, há alguns meses, e nós tivemos a oportunidade de discutir bastante aqui na casa. E a formatação do programa, esse programa habitacional para atender a 2 mil famílias, contudo, não foi concluído. Então, nós não temos o programa, nós não temos o programa de habitação para atender as 2 mil famílias. O Distrito Industrial 4 continua com acampamento. E aí, senhores, eu fiz um levantamento dos projetos que deram entrada na Câmara, este ano, este ano, deram entrada na Câmara, e que nós tivemos a oportunidade de avaliar nas comissões internas e votar. Doação de áreas em distritos industriais. Estamos falando de desenvolvimento, porque o tema aqui é aumentar a arrecadação do município, não é isso? Aumento de PTU é a forma mais fácil para a Prefeitura de aumentar a arrecadação, mais rápida. Basta mandar um projeto aqui, e, de 80 milhões, a Prefeitura pode, numa canetada, ter um aumento significativo, de 80 para 142 milhões de arrecadação. bastante interessante, do ponto de vista de arrecadação, não do ponto de vista das pessoas que moram nessa cidade, que vivem aqui, trabalham aqui, e que fazem tudo o possível para essa cidade se desenvolver. Nós tivemos na Câmara, este ano, 14 projetos de concessão diária, doação diária, aprovados aqui no nosso plenário. Quatro projetos foram prorrogação do prazo que tinham de doação, porque, muitas vezes, a empresa recebe o terreno, mas não consegue construir no tempo em que foi determinado no projeto e pede a prorrogação. Foram concedidos mais quatro prorrogações. Então, 14 mais quatro são 18. E um que foi a transferência de uma empresa para outra, de uma área de uma empresa para outra empresa, já nos moldes da legislação que nós aprovamos aqui. Nós tivemos dois projetos para a reintegração, ou seja, dois devolveram a área para a prefeitura. Um deles foi o da Tilibra. Três foram dada a entrada aqui, mas foram retiradas. Então, senhores, nós fizemos doações de 18 áreas e uma transferência de área. todas essas áreas não foram pedidos deste ano, senhores. Todos esses pedidos de doação diária são do ano passado, retrasado. Então, nós estamos falando de uma cidade que fala do destravamento com boca cheia e, na verdade, está travadíssima, mais travada que nunca. Não teve uma empresa que pôde pedir doação diária este ano. A gente está falando de emprego gerado na cidade. Desenvolvimento, a gente faz gerando riqueza para o município, gerando emprego. aumentar imposto é o pior modelo em um momento de crise como esse. Eu moro em uma área privilegiada, não precisa abaixar o IPTU da minha região, mas vai abaixar. Agora, lá na região do vereador Natalino, que é uma região que nós sabemos que tem um povo carente, lá vai aumentar. E vai aumentar bastante. agora nós temos responsabilidade aqui nessa casa. E o presidente está de parabéns quando chama uma reunião e fala vamos constituir uma comissão para avaliar esse projeto. Porque não é possível a gente receber um projeto como esse e achar que é normal. Nós estamos falando de um momento de crise. As pessoas não têm de onde tirar. E vai tirar de quem já não tem. Me honra com a parte, vereador Natalino. Excelência, parabenizar pela sua fala. Eu acho que a senhora já disse tudo. Nesse momento de grande crise econômica que a família bauruense enfrenta, nós falamos especificamente a família bauruense pela própria desempregabilidade que a nossa família enfrenta na cidade. A senhora, realmente assim como nós que representamos a cidade, vejamos quantas empresas que fecharam em nossa cidade. Anda aqui no Calçaldão, por exemplo. as lojas praticamente vazias, não vendem nada. E aí, nesse momento, realmente o governo realmente manda para essa casa. Por isso que nós temos que realmente analisar isso com muito critério e faço coro realmente com a sua fala, porque nós temos que ter cautela. Me honra com a parte, vereadora Thelma Gobe. Nova vereadora, boa a sua fala, muito interessante. Mas nós temos que olhar os dados do IBGE. As pessoas caíram de faixas, de enquadramento social. Então, hoje, todos nós estamos sofrendo. E acho importante, o governo tem que fazer o social, mas nós tivemos uma redução significativa da classe B para a C, da C para a D. Então, nós temos que ter tranquilidade e moderação e transparência quando fazemos esse tipo de atitude. Interfere na vida de todos. Se está difícil para o governo, o que dirá para a pessoa física? Obrigada, vereadora. e respondendo a um questionamento de vossa excelência quando diz por que é que as empresas ainda investem em Bauru. Porque Bauru tem mão de obra qualificada, tem sistema S, tem colégios técnicos e tem universidade. E eu gostaria de me inscrever na explicação pessoal porque eu quero justamente falar da falta de respeito desse governo com as instituições superiores da nossa cidade. Obrigada.